A gente vai dar uma pequena pausa nesse momento da mesa pra conhecer mais uma escola de samba que vai estar no Grupo Especial aqui em São Paulo e que vai desfilar, né, gente? Afinal de contas, é a maior festa popular do país, o carnaval que tá chegando. A gente vai ver quem agora? Preparativos das escolas de samba de Grupo Especial, que é quem? Um pouquinho mais pra cima. Vamos? Acadêmico, você tá com a pé! Pode rodar! De olho na avenida e agora viajando até a região, a Bahia de Todos os Santos, mais especificamente, Mata de São João. Dá aqui o papel com esse título, é muito grande, tá na sua camiseta, né? É, uma joia, Mata de São João, uma joia da Bahia, símbolo de preservação, entre cantos e tambores, viva a Mata de São João. Olha só, que beleza. E esse é o carnavalesco Wagner Santos, é campeoníssimo também aqui, já deu o título, o bicampeonato pra tatuapé, e esse ano vem aí com essas forças da Bahia pra tentar mais um, não é isso? Exatamente, mais uma cidade, vamos falar de mais uma cidade turística, que realmente vale a pena fazer uma linda homenagem à Mata de São João. Tem algumas regiões brasileiras que atraem mais turistas, todo mundo já conhece, ah, mais famosas. Mas Mata de São João, acho que a partir desse momento, vai se tornar bastante conhecida, né? E muita gente vai querer conhecer. A culinária lá é muito farta, de frutos do mar, muito bonito. Fora as bebidas, que tem muitas frutas da região da Bahia, realmente fantásticas, sucos fantásticos. E é realmente encantador você ter a oportunidade de conhecer uma região como Mata de São João. E a emoção tomou conta da cidade, realmente acredito que vai ser uma grande homenagem, vai ser um lindo enredo, muito colorido, muito alegre. Pra finalizar, o que você destaca de mais importante, de interessante, que vai encher os olhos de quem estiver assistindo o desfile da Tatuapé nesse carnaval? Nós vamos buscar algumas formas de apresentar o nosso desfile e com certeza que as pessoas vão vibrar. O nosso primeiro setor, juntamente com a comissão e o Abre Alas, vai ser um setor emocionante, que vai fazer uma grande abertura digna do Grupo Especial de São Paulo. E aí, parabéns a todo mundo, que com certeza vai fazer um lindo desfile, porque essa escola está prometendo, né? A Acadêmicos do Tatuapé é a quinta escola a entrar na Avenida, tá? No desfile de sexta pra sábado, dia 9 de fevereiro. E nos próximos dias, você não pede, porque aqui a gente vai continuar mostrando os bastidores aí das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo, aí na tabelinha, tá vendo? A antepenúltima escola da Avenida de sexta pra sábado. Tá chegando o carnaval!